Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E bom, eu estarei mostrando pra vocês aqui agora a respeito do ocorrido aí com o Felca, né? E todos aí ficaram sabendo praticamente no final de semana de um suposto exposed que deram no Felca de uma parada que ele fez numa live que ele fez há mais de um ano e meio e na época que ele ainda tava namorando com a Elô. Eu dei uma olhada nesses vídeos aí, né? Inclusive, eu vou deixar pra vocês verem aí rapidinho o que aconteceu. Elô, ou você me ajuda ou você é minha inimiga. Como que eu abro a minha live? Como que eu abro? No caso esse que vocês acabaram de ver era um trecho, né? Que tá sendo inclusive mostrado, ou tava sendo mostrado aí nesse final de semana, né? Com um suposto vazamento de áudio do Felca, mas isso meio que já foi desmentido porque se trata de uma live que ele fez há um ano atrás, onde ele tinha ele mesmo num outro vídeo ele fala a respeito, mas aí eu não vou colocar esse outro vídeo, eu vou colocar o que ele colocou ontem, né? Sobre o pronunciamento dele, que nessa live em questão ele tava super bêbado. Não que isso justifique a forma que ele falou pra Heloísa, claro. Então eu vou reagir aqui ao vídeo de pronunciamento que ele colocou ontem, domingo, tá? Não sei se eu vou tá colocando segunda, provavelmente sim, mas aí eu estarei falando a respeito aqui de cada ponto que ele estará falando. Eu meio que já ouvi sobre esse pronunciamento, não vi o vídeo todo, mas o que ele for falando aqui eu vou acrescentando, falando, dando a minha opinião também em cima do que ele falar. Então, bora acompanhar aqui, beleza? Então deixa seu like desde já, se inscreve no canal, ativa o sininho pra poder me ajudar. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Reitas, a Poderosa Blastar está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações, aproveita e vai nadar com o tubarão, vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá! Nesse vídeo eu vou dedicar pra falar sobre os últimos acontecidos, sobre o que aconteceu, tudo o que aconteceu. Eu vou ser o mais transparente e sincero possível, até porque se eu não for verdadeiro, a verdade vai vir à tona, entendeu? Exatamente, se você não for sincero, o bagulho vai ficar ruim para o teu lado, mas vamos lá. Mas cara, desde que começou a acontecer isso, desde que vazou, eu vou explicar para quem não sabe o que está acontecendo, ficou entalado na minha garganta um monte de coisa que eu quero falar, porque eu preciso do meu ponto de vista e esclarecer o que de fato aconteceu, porque o pessoal está pegando a situação, enveledando e fazendo umas conexões com umas coisas que não tem nada a ver, e não afeta só a mim, porque a Elô já deixou claro várias vezes, várias vezes, o que eu fico bem chateado disso que está acontecendo na realidade, que ela não queria essa exposição, ela queria continuar fazendo as coisas dela, ela não queria ser conhecida por isso, entendeu? Por um ex-relacionamento, ninguém quer, entendeu? Ninguém quer. Então afeta não só a mim, mas ela também. Mas enfim, falando para quem não sabe o que aconteceu, basicamente pegaram os clipes meus de uma live que eu tinha feito no meu canal na Twitch, o Felquinhas, há um ano e meio atrás, um ano atrás, onde eu estou super... Poxa, qual que é o adjetivo? Super escroto, eu fui super escroto, entendeu? Eu fui super babaca com a Elô, cara, eu fui muito babaca, e na ocasião eu tinha bebido uma garrafa inteira de vodka, e vodka ou era gin, se não me engano, e eu comecei a falar um monte de merda para ela, cara. Eu comecei a tratar ela mal na live, eu mandei ela calar a boca, entendeu? Eu xinguei ela, eu estava completamente perturbado, e eu falo do álcool, mas é só para contextualizar, porque é claro que não justifica, cara, nem se eu estivesse no crack justificaria eu ter tratado a Elô dessa forma, entendeu? Que era a minha namorada. E realmente não justifica, né? O álcool, cara, quando você mal utiliza ele, acontece isso daí, tá ligado? Isso foi até, entre aspas, não venho entender errado o que eu vou falar aqui, leve conforme o que aconteceu, por quê? Porque não teve agressão física, mas teve agressão verbal, tá ligado? Por isso que eu coloquei o entre aspas aqui, porque agressão verbal também machuca tanto quanto a física, tá ligado? Mas em muitos casos, eu já passei por isso, já falei da minha história para vocês, tive familiar, o meu pai, no caso, ele tinha esse problema com o alcoolismo. Mano, é horrível quando a pessoa não sabe beber, tá ligado? Uma coisa é você beber socialmente, e para mim, na minha opinião, eu não bebo, eu não ingiro bebida alcoólica já tem um tempão, tá ligado? E das vezes que eu bebi, que na verdade foi vinho, até experimentei cerveja, mas não gostei. Eu gosto mais de vinho, mas até o vinho que eu já experimentei, eu gostei. Eu já tenho, o quê? Meses, anos, eu acho que eu não tomo, tá ligado? Nem lembro qual foi o último mês que eu tomei vinho. Então, assim, para mim, beber socialmente é quando o cara vai ali, bebe dois copos por semana, de cerveja ou seja lá do que for, e só, e não fica nem bêbado, tá ligado? Só para dar aquela ondinha, mas nada que tire você do seu controle, tá ligado? Mas, infelizmente, o Felco, ele fez o contrário, ele entornou uma garrafa, que ele não sabe nem se é gin ou se é vodka, mas de qualquer forma, os dois aí, quando mal utilizados, quando tomam uma quantidade muito grande, acaba acontecendo o que aconteceu, ele meio que perde a razão, e meio que vem à tona um monte de merda, tá ligado? Que muitas das vezes vai ser interpretado como está sendo interpretado de forma errada, tá ligado? No último vídeo que eu vi dele, junto com a Eloísa, eles estavam até falando ali, eu tinha até pensado que eles eram amigos ainda nessa época, mas eles já estavam namorando, e eles chegaram a comentar, ela também falou a mesma coisa que ele, eles, como eram amigos, né, então eles meio que tinham uma liberdade de falar certas coisas um para o outro, mas pelo que eu entendi, pelo que eu tô vendo nesse vídeo, não foi bem assim, eu acho que foi meio que uma forma de tentar apaziguar a merda que o Felca fez, porque ele realmente fez uma merda muito grande. Uma coisa é você fazer um tipo de brincadeira com um amigo seu, de repente você exisou, eu tenho amigos aqui que eu falo besteira pra caraca, eu falo no Instagram, falo no WhatsApp, eu falo muita besteira, ele também fala pra mim, e se eu fosse também botar essas conversas nas redes sociais, muitas vezes, provavelmente seria também mal interpretado, tá ligado? Porque quem tá de fora não entende que nós nos falamos daquele jeito. Agora a parada meio que muda quando você coloca isso dentro de um relacionamento homem e mulher, porque vai sair como se o homem ou a mulher também estivesse sendo abusivo, querendo ou não, é o que vai dar a entender realmente. Eu particularmente não me vejo, eu não consigo me ver, chamando a minha esposa de tudo que o Felca chamou a ex-namorada dele, por mais certo que eu tivesse, tá ligado? Mas é aquela parada, né cara? A gente não tem como saber como é o íntimo de um relacionamento, tá ligado? Não dá pra saber o que acontece ali entre quatro paredes, tá ligado? Então, mesmo assim, essa atitude, na minha opinião, do Felca, realmente não justifica como ele mesmo está falando, e eu tô achando muito legal ele vir nas redes sociais, ao invés de eu mandar um advogado, ou alguém, ou sei lá, algo do tipo, pra fazer um pronunciamento genérico em forma de texto no Twitter, pedindo desculpa e falando, ah, vocês, quem me conhece sabe, sempre que eu, quando tem uma merda que o cara faz, eles sempre colocam quem me conhece sabe, mas não. No caso do Felca aqui, ele tá vindo, botando a cara a tapa, falando o que ele fez, reconhecendo a merda que ele fez, e ele tem um ponto positivo por causa disso, na minha opinião, tá? Mas vamos continuar aqui. Tanto é que, pô, eu tava louco, se você pegar o clipe da live, se você procurar na internet, provavelmente vai ter a live inteira, tá, desse dia. Foi uma live, a primeira coisa que eu quero desmentir, muita gente tá falando que foi áudio privado, não, foi uma live que eu fiz publicamente, pra você ter noção do quanto eu tava louco, eu abri uma live publicamente, loucast, xingando, aí, louco. E nessa live, eu, 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 se você pegar o clipe completo, o clipe tá desconsensualizado, o clipe que postaram, mas se você pegar o clipe completo, eu pego e falo assim, ah, eu te amo, daí passa um tempo, cala a boca, cala a boca, daí passa um tempo, como que, como que abre a câmera, como que abre a câmera, como que, como que faz aqui, eu, eu, cala a boca, não sei o que, e xingo ela, e falo um monte de merda, e depois eu falo que amo, enfim, é, uma pataquada, uma coisa vergonhosa, uma coisa constrangedora, pra ilô, pra ilô, uma coisa constrangedora, dela tá passando por uma situação assim, eu imagino que deve ter ficado sufocado ela, tipo assim, caramba, meu, tô lidando com o cara, nesse momento dessa live aqui, o cara não quer desligar a live, o cara não quer parar a live, ele tá falando um monte de merda, ela ficou super desesperada, falando assim, meu, fecha a live, enfim, eu desmaiei, numa hora. É, essa parte aí da live que ele tá falando, é, inclusive, se você quiser, eu vou fazer assim, vou até tentar, vou tentar não esquecer, vou colocar o link de todas as lives que ele fez, dessa live aí em questão, que tiraram de contexto, né, pegaram essa primeira parte aí, dele meio que falando o que ele falou pra ilô, dizendo que foi um áudio vazado do WhatsApp, tá ligado? E não, dá pra ver realmente, eu acho que eu lembro até dessa live que ele tentou fazer, ele realmente teve uma dificuldade, eu não acompanhei desde o início pra ver essa parte aí, tá ligado? É claro que se eu tivesse visto, muito provavelmente eu teria pensado, caraca, o Felca tá falando isso pra garota, assim, desse jeito, tá ligado? Eu acho que qualquer um que tava naquele dia, ouvindo o que ele falou, da forma que ele falou com a ilô, tirou meio que, né, essas conclusões dele, né, que ele é um cara abusivo. Eu vou colocar o link desse vídeo que ele tá falando aí, aqui na descrição, tá? Desse do outro que eu tinha falado, e desse vídeo que eu tô vendo agora com vocês, mas, realmente, é uma parada que eu falo, mano, tem que tomar cuidado, é o que você coloca na internet, tá ligado? Infelizmente, a internet é meio que terra de ninguém, é claro que tão tentando agora fazer leis e tal, pra poder responsabilizar pessoas que acham que pode falar qualquer coisa e não ser responsabilizado. Poder, você pode, tá ligado? Eu sou a favor também da liberdade de expressão, mas tem também as suas responsabilidades, tá ligado? Eu tento o máximo possível aqui ser bem respeitoso, falar o melhor possível, a melhor forma possível, e mesmo assim pode ter gente que tira o que eu falo de contexto, tá ligado? Então, é muito perigoso, ainda mais quando você coloca um relacionamento na internet, coloca o nome de outra pessoa junto à sua na internet, como tá acontecendo no caso da Heloisa, que o Felca, querendo ou não, ele meio que se tornou uma pessoa muito conhecida, ainda mais com as paradas das lives de NPC que ele fez, tá ligado? Então, meio que tão hateando a garota, por causa do sucesso do Felca, que é uma parada muito ridícula, uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Não que eu esteja falando essas coisas aqui pra passar pano pro Felca, muito pelo contrário, eu gosto do Felca, mas ele realmente vacilou pra caramba nessa parada, mas eu não defendo nem ele e nem a Helo, tá ligado? Os dois aí, como era um relacionamento, e relacionamento não é feito de uma pessoa, são feitos de duas, então tem passividade ali de erros dos dois lados, das duas pessoas, tanto dele quanto dela, mas ele aqui, de fato, ele foi muito babaca mesmo e arrogante, tá ligado? Então, como eu falei e repito, é legal que pelo menos ele tá vindo ao pronunciamento, botando a cara dele e falando o que tem que ser falado, então é isso. Mensagem, isso é um ano atrás, um ano e meio mais ou menos, um monte de mensagem dos meus pais, dos meus amigos, falando assim, o que você tá fazendo, cara, o que você tá fazendo? E daí Helo também me ligando um monte, meu, você fechou a live, você não fechou a live, por que você tá fazendo isso, etc. Eu acordei, vi os clipes, nem lembrava de nada que eu tinha falado, eu vi os clipes, eu falei, meu Deus, e daí, eu falei, Helo, vem aqui em casa, vamos conversar, ela veio aqui em casa, a gente ficou conversando o dia todo, eu pedi desculpa pra ela, pessoalmente pra ela, especificamente pra ela, eu pedi desculpa, e falei, meu, isso nunca mais vai acontecer, eu nunca mais vou beber dessa forma, e foi um pacto que eu fiz com ela, a gente, eu não vou mais beber dessa forma, e cumpri, eu nunca mais bebi dessa forma desenfreada, de ficar louco, e daí depois a gente conversou um monte, e decidiu abrir uma live em público, por que? Porque as desculpas eu tenho que dar pra Helo, porque ela que foi a pessoa afetada, e dei desculpas pra mãe da Helo também, porque a mãe da Helo viu a live, e eu falei assim, não é assim a forma que eu acho que sua filha deve ser tratada, me desculpa, eu errei, eu fui muito, eu fui, não falei escroto, mas eu fui muito, eu fui péssimo com a sua filha, pedi desculpa pra mãe dela, pedi desculpa pra Helo, e abri uma live publicamente pra falar com o público, por que? Por que que eu acho que é importante eu ter falado com o público naquela ocasião? Porque eu influencio as pessoas, tem pessoas que me seguem, que gostam de mim, que copiam o que eu faço, que é influencer, sabe? Tipo, influencia, e quando eu trato a Helo dessa forma, isso é um consenso que eu cheguei com a Helo, eu abro portas pra outras pessoas tratarem a Helo dessa forma, entendeu? E essa é a parte que eu queria chegar, foi até aí que eu assisti, eu achei interessante essa parte que ele falou, porque como ele é um influencer, de certa forma, mesmo que ele seja um cara que é um, a gente vê assim, ele tá nesse formato sério dele, que é até inédito, todo mundo vê que ele é muito brincalhão, nos vídeos dele o cara é muito zoeiro, quem olha assim, não vê, ou não pensa que ele é capaz disso, mas o ser humano, por melhor pessoa do mundo que seja, é capaz de fazer a pior merda do mundo, tá ligado? E Felca tá aí pra comprovar, e ele, como sendo um influencer, e eu tenho certeza, que no canal dele, não tem só pessoas da minha idade, por exemplo, mas tem pessoas mais novas também, ele não vai passar somente, a mensagem errada, pras pessoas ir lá, falar coisa errada, pra Helo, muito pelo contrário, também é isso, claro, mas ele vai tá passando, meio que uma mensagem de, poxa, eu sou o Felca, e eu tô fazendo isso com a minha namorada, aí a pessoa que de repente tem uma cabeça mais fraca, aí vai falar, pô, então se o Felca tá fazendo isso, eu gosto pra caraca do Felca, e ele tá fazendo isso com a namorada dele, então quando eu tiver uma namorada, eu vou fazer isso com a minha também, porque deve ser certo, já que ele tá fazendo, tá ligado? Então assim, tem pessoas que infelizmente são muito fracas de cabeça, não raciocinam, e acabam fazendo aquilo que o influencer faz, porque toma aquilo que ele tá fazendo como certo, tá ligado? Acha que a forma de tratar os outros é essa, e muito pelo contrário, todo mundo sabe que não é assim que se trata dos outros, ainda mais a pessoa que escolheu ficar do seu lado, e você do lado dela, que era o caso deles na época, então ele passa de fato uma mensagem muito errada, e ainda pode tá incentivando outros homens, que de repente tem uma predisposição aí à violência e tal, fazer a mesma coisa com as suas parceiras, ou parceiros também, no caso de mulher, com homem e vice-versa, entendeu? Então, ele por ser influencer, ele tem muita responsabilidade, eu tenho responsabilidade também, eu sei que eu não tenho o mesmo alcance do Felca, eu não tenho, tá ligado? Mas eu tô aqui me expondo na internet e tal, e eu tenho também uma certa responsabilidade com meus atos, tá ligado? Então, uma parada que, mano, é perigoso, né, pra pessoa que se expõe, no caso do Felca, né, que eu tô falando, porque qualquer besteira que ele fizer, e como ele é um influencer, né, o nome já diz influencer, ou seja, ele influencia as pessoas com as atitudes dele, ou com o que ele fala, ou com o que ele faz, de certa forma, tá ligado? Então, isso pode se tornar negativo, e foi o que eu acho que pode ter acontecido. O bom dele vir a público é isso, que ele pelo menos tire, isso daí é limpo, né, e quem viu isso daí de uma forma que fosse, talvez fazer igual, espero em Deus, né, que não venha, né, fazer, óbvio, né, se você tá aí me vendo e de repente entendeu que é assim que trata os outros, saiba que não é desse jeito, óbvio, entendeu? Mas, é sempre bom enfatizar isso. E é por isso que é tão delicado, por isso que essa situação é extremamente séria, é extremamente séria, e é por isso que eu tenho aqui que vim falar um vídeo, e tive que no momento lá fazer um vídeo, e tô tendo que revisitar esse assunto, porque veio à tona novamente, até porque eu ganhei um público novo, muito grande, naquela época todo meu público já sabia o que tava acontecendo, mas veio à tona novamente, e naquela live, eu vou deixar um trecho da live no final, eu explico toda a situação, eu peço desculpa pra ele publicamente, eu falo, eu falo na ocasião, eu não mereço, eu não tenho que pedir desculpa pro público, porque é afetado a Elô, mas, tenho que estar aqui explicando a situação, até porque, não falei isso, mas, não é a forma que eu acho que vocês devam tratar ninguém, não é a forma que vocês devem tratar a Elô, vocês não devem se inspirar nisso que eu fiz, pra tratar a Elô, ou tratar qualquer outra pessoa, tratar suas namoradas, ou tratar sua, sei lá, qualquer pessoa, não é esse traço que vocês têm que se inspirar em, se vocês quisessem se inspirar em alguém, entendeu? Eu fui escroto, eu errei, eu fui, tipo assim, errei, errei, eu fui paia, entendeu? Eu fui escroto demais, eu fui babaca, entendeu? E me arrependi pra caramba, essa é a verdade, me arrependi de ter tratado a Elô dessa forma, tô sendo sincera, entendeu? me arrependi de ter tratado a Elô, me arrependi de ter tratado a Elô dessa forma, então tipo assim, outra coisa que eu preciso que o pessoal tá linkando, agora outra coisa, é sobre ela ter falado, eu que sofro hate, sendo ele que foi o tóxico, ela falou algo assim, eu não tenho Twitch agora, não vou conseguir ler exatamente o Twitch, E ela fala assim Se eu decidisse expor todas as merdas Que ele Fez pra mim no relacionamento Ainda bem que eu não quero fama sobre isso, entendeu Foi um relacionamento de dois anos Eu com certeza fiz muita merda Muita merda Teve momentos em que ela sofreu hate E eu fiquei meio Sem saber o que fazer Até porque eu acho que quando a pessoa tá sofrendo hate Você não pode falar, você não pode dar atenção Porque o hate aumenta E essa forma que eu vi a situação, entendeu E isso, a gente entendeu que foi meio escroto Eu poderia ter tomado outra atitude E teve outros momentos em que eu fui escroto Teve outros momentos, com certeza E teve momentos em que eu fui super bacana, super legal É um relacionamento, não é preto nem branco É cinquenta tons de cinza Isso vale pra mim e pra Elô também Por isso que eu falo que relacionamento é feito de duas pessoas ali Tá ligado Então quando você fala isso, de fato Você tá dizendo o que acontece em qualquer relacionamento Eu posso dizer isso também da minha esposa e eu Tá ligado É claro que no meu caso são 12 anos de casado Vamos fazer 13 anos de casado esse ano 2024, tá ligado E tu acha que foi só flores Dentro desses 12, 13 anos quase de casamento Não foi Na verdade são quase 17 anos que eu tô com ela Entre namoro, noivado e casamento São 17 anos da minha vida que eu tô com a mesma pessoa Tá ligado Temos um filho e tal Mas não foi só flores, tá ligado É claro que graças a Deus eu posso dizer Que os momentos bons superam em muitos momentos ruins E momentos ruins que eu digo É discussão, tá ligado Não agressão Isso daí nunca Jamais Até porque eu via isso no relacionamento dos meus pais E eu não quero isso pro meu, tá ligado Graças a Deus os meus pais hoje não são assim É uma coisa que eu vi na minha vida Tá ligado Entre meus pais ali Eu falei Não, eu não vou ser assim, tá ligado Então Estamos aí 17 anos Mas claro Embora não tenha agressão Mas às vezes tem uma discussão aí Aquela parada que eu já falei pra vocês A minha esposa tem uma cabeça Diferente demais Em relação a mim Em algumas questões Tá ligado Mas isso não tira o amor E a consideração que temos um pelo outro Tá ligado Mas sim Tu acha que em 17 anos de relacionamento Num todo que eu tô falando Não vai ter alguma coisa que eu possa ter feito de errado E ela também de errado pra mim Com certeza tem Tá ligado Se é cancelável ou não Eu não vou botar na internet Pra tentar descobrir Óbvio Porque É meu relacionamento com a minha esposa E ninguém precisa saber o que acontece Ou deixa de acontecer O que vocês podem saber É que estamos bem Graças a Deus E continuamos assim E quero permanecer Até a gente morrer Tá ligado Até eu morrer Espero que eu vá primeiro Tá ligado Mas enfim Pô, dois anos de relacionamento Ok Pode ser que eles tenham cometido Muitos erros entre Ele com ela E ela com ele Não é só Ele com ela Com certeza ele Teve ali um momento Babaca Como eu mesmo Já tive meu momento babaca Com a minha esposa E vice-versa também Tá ligado É relacionamento Cara São duas São duas cabeças São duas pessoas Que pensam diferente É normal isso acontecer Então com certeza Deve ter muita merda Que ela pode colocar E que eu fui escroto mesmo Tipo, é um relacionamento Agora, outra coisa É sobre Uma mensagem que ela colocou Falando assim Ninguém vai te amar Como eu te amei Aquilo lá O pessoal tá falando assim Ah, eu acho que não foi o fel Que eu acho que é um print falso Foi eu É uma mensagem minha mesmo Eu mandei pra ela E na minha cabeça Na época Eu mandei pra ela Falar num tom de intensidade Entendeu É tipo assim Eu te amei tanto Eu te amo tanto Que ninguém vai chegar lá Entendeu Foi isso que eu quis dizer Pra deixar claro O que eu quis dizer Não foi um tom de Você não mereça ser amada Até porque é ridículo Falar isso, né É óbvio que ela vai ser Muito mais amada Do que eu amei Ela até porque A gente namorou um ano Um ano e meio É emocionada, entendeu Eu fui super emocionado E sei lá Mas foi nesse tom De intensidade Tipo assim Ninguém vai te amar Como eu te amei Porque eu te amo muito É Mas óbvio que Olhando pra trás O contexto Tem o contexto também Que a gente tinha terminado Eu tava revisitando ela Pra falar que eu amava ela Era um pós-término Entendeu Ela já tava vivendo A vida dela Não é legal Não é legal Tipo óbvio que Pega mal pra caramba Entendeu Mas foi esse tom Foi esse sentido Que eu quis passar Nessa mensagem Quando eu mandei pra ela De verdade De verdade mesmo É Pô cara Eu acho que eu falei tudo Eu tentei ser o mais sincero possível Porque a única coisa Que eu posso ser sincero Entendeu É meu relacionamento Tipo Eu tô dando meu ponto de vista E sendo sincero E tentando esclarecer A verdade do que aconteceu Eu vou deixar agora o vídeo Onde Um ano atrás Eu pedi desculpa pra ela Depois da live Que eu fiz bêbado Que é Esse vídeo A gente já tinha conversado Por 4, 5 horas Daí eu abri essa live Pra conversar com o público também Porque Foi público Que aconteceu tudo isso Foi público Que aconteceu Esses comentários escrotos Que eu fiz contra ela Eu fui muito babaca Eu fui muito babaca Álcool não justifica Eu fui escroto mesmo Eu super entendo Uma pessoa Deixar de me seguir E falar assim Ah cara Eu não quero mais acompanhar a Felca Porque o cara Sei lá E eu concordo Cara Eu fui muito escroto mesmo Não tenho o que dizer Entendeu O que eu posso fazer É assumir o erro Eu tenho que assumir o erro Porque se eu fui homem Pra fazer Pra falar aquela monte de merda Pra ela E pra tratar ela daquela forma Eu tenho que assumir o erro E ser homem Pra falar Cara Entendeu Se for pra perder alguma coisa Por isso E daí cara Tipo assim Entendeu Não sou eu a vítima Entendeu Não sou eu a vítima Essa é a verdade É isso pessoal Acho que não tem mais nada Pra falar Eu vou deixar o vídeo aí E E tire as suas próprias Conclusões de tudo Não tô nem pedindo Que vocês acreditem em mim Entendeu Eu tô sendo sincero Mas não acreditem em mim Olha a situação Vê os áudios Vê O que a Ilô tem a dizer Vê o que eu tenho a dizer E tire a própria conclusão Entendeu Bom gente Eu vou deixar Como eu falei pra vocês O link do vídeo em questão Eu tô vendo aqui Que o vídeo vai terminar agora Mas provavelmente Ele vai colocar um corte Desse vídeo Mas se vocês quiserem ver O completo Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Tanto o primeiro áudio O primeiro vídeo Melhor dizendo Que são 8 minutos E 40 e poucos segundos Que é o vídeo Que tiraram Esse áudio dele Chamando ela de P De contexto E também vou colocar Esse outro vídeo Que ele tá falando aí Que foi no dia seguinte Que ele gravou Na descrição também Pra caso vocês queiram ver O vídeo completo São mais de 40 e poucos minutos De vídeo Então ou seja Ele deve ter falado Bastante coisa ali Nesse vídeo Mas lá nos primeiros minutos Você já vê o que ele quer dizer Tá ligado E mais esse vídeo aqui Agora que eu acabei de ver com vocês Então assim Eu quero que vocês coloquem Nos comentários A conclusão que vocês Tinha dessa situação Né Eu assim O que eu tenho pra falar É que Expor Ainda mais relacionamento Na internet Dependendo é claro Do seu alcance e tal Não que você seja impedido Eu tenho o meu Instagram Inclusive Às vezes eu posto coisa lá Que aparece a minha esposa Aparece meu filho Mas nada Muito exagerado Tá ligado Eu quase não posto direito A minha vida Com a minha esposa Com o meu filho É mais a minha imagem mesmo Tá ligado Mas é muito perigoso Infelizmente A internet é complicado Né Ainda Embora tenham leis Que estão tentando fazer Mas ainda é uma terra Sem leia Uma terra de ninguém Onde qualquer pessoa Pode criar qualquer conta Com qualquer foto Com qualquer nome E fazer qualquer besteira Colocar qualquer expose De alguma coisa Como está acontecendo No Felca Que não tem nada a ver Tirando de contexto Tá ligado Então É complicado Cara O que aconteceu com o Felca Tá ligado É aquela parada Parece que ele começou A fazer sucesso E aparecem Pessoas invejosas Querendo hatear o cara E tentar acabar Com a vida dele De qualquer forma Ele errou Eu tenho certeza Que ele errou Errou mesmo Errou feio Errou rude Tá ligado Mas mano O cara pelo menos Ele veio Reconheceu Coisa que eu não vejo Muita gente fazer Tá ligado Geralmente quando a gente Vê esse tipo de coisa No expose O cara ele vai No Twitter Talvez numa rede social Que ele tem mais alcance E bota um textão Pedindo desculpa Ou quando faz um vídeo É um vídeo genérico Ah porque quem me conhece Sabe que não sei o que Enfim Então é isso Cheguei as conclusões De vocês Tá bom E é isso Fala filho O que é esse? Esse é o moço É o moço Que eu tô falando dele Tá Então é isso gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês assistem E curtindo o meu vídeo Tá bom E bom Essa é a minha opinião A respeito do caso dele Tá Eu acho que foi um hate Muito exagerado E ridículo até Tá ligado É pra poder prejudicar Tanto o Felca Quanto a Heloísa Tiraram Muita coisa de contexto Pra poder prejudicar os dois E pra mim Esse tipo de cancelamento Que veio do X Como sempre É um cancelamento ridículo Mas é a minha opinião Então é isso Muito obrigado a todos Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu E valeu E valeu